Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Os cristãos chegam aqui agora, quem vos fala o Habib do Estádio na Vitrola do Habib Podcast, que começou em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Falaremos hoje sobre uma das mais queridas e estimadas publicações em termos de música aqui em nosso Brasil. E que, até os dias de hoje, sagrou-se como um importantíssimo veículo sobre a história de nossa MPB. Falaremos hoje sobre a revista do rádio. Quer saber um pouco sobre ela? Então venha comigo que é logo após a vinheta. A nossa amada revista, ela foi de veras importantíssima no construto de uma historicidade memorial de nossa situação mais brecheira. Publicação esta que fez o fomentar de nomes que consagraram-se em dreditas, macacas de auditório e em meio a todo um povo. O que tocava na Rádio Nacional, Maringveica, Tupi, estava nas páginas da revista do rádio. Os bafos mais quentes do mundo do rádio e do entretenimento também estavam lá, com altas fofocas, nos mexericos da Candinha. Os grupos vindos do Nordeste e que tocavam lá no programa do César de Alencar, também lá estão. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a vocês. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a vocês. Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje, seja do inteiro agrado de todos vocês, são os nossos votos mais ardentes. E vamos ao programa. Essa publicação foi literalmente de grande a penetração popular. É a nossa música mais de raiz, contada em cores e letras. Até a galera que nem nasceu em época, o caso da minha geração, conhece, principalmente os mofistas. Esta revista lendária. Alguns dados de curiosidade para vocês terem noção, vitroleiros, do que era essa coqueluche editorial. A primeira edição teve 40 páginas, custou 3 cruzeiros, e trouxe na capa Carmen Miranda. Essa capa marcou tanto, tanto, que eu falar em revista do rádio e lembrar da pequena notável na edição número 1. A publicação possuía cerca de 50 páginas, inicialmente mensal. Já em 1950 tornou-se semanal, sendo a primeira do país a retratar exclusivamente as notícias do universo artístico que girava em torno da rádio Vozão. Ao todo foram publicadas mais de mil edições na revista. Para vocês verem como foi sua importância em grandeza afetiva e efetiva em meio da galera. E sim, até o São Jovem para frente esteve em suas páginas. Numa pesquisa feita em 1956 pelo Ibope no Rio de Janeiro, a revista do rádio foi a segunda mais lida, ficando atrás somente de O Cruzeiro, que era outra revista famosérrima desde a década de 20. A partir de 1955, Anselmo Domingos passou a assinar seus editoriais, que retratavam também notícias que ligavam ao mundo do rádio e de suas celebridades, o que fez a revista explodir mais ainda. Vale lembrar também de que foi ela quem impulsionou um dos concursos mais importantes do nosso rádio, ou seja, o concurso das rainhas do rádio. De fato, a revista do rádio, ela para sempre foi, é e será, muito querida por todos nós que, através dela, temos conhecimento do doce sabor das canções na época em que tudo era calma, paz, luz, brasilidade e pregerícia em termos de música. Uma canção essencialmente nacional. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip separou para nós. Chamem o que tenham vos apetecido. Aqui embaixo deixarem o link para a escuta de uma playlist com algumas canções de grupos que fizeram parte desta querida revista e que imprimiam suas faces, vozes, letras nas páginas da revista do rádio. E nossos recados prosseguem de pé. Gostou de nosso vídeo de hoje? Deixe vosso like, seu comentário ou sugestionamento de temas e elogios. Faz a partir com vossos amigos, para que eles venham ter a conhecer a melhor edição do Brasil e do mundo. E ou, tu também podes te inscrever e vir a ser um vitroleiro e juntar-se a nós. Assinando o nosso canal e ativando o sino dourado ao lado para saber quando a nossa vitrola abrirá sua tampa novamente aqui. E ó, fique esperto, hein? Que eu já estou aqui à vossa espera para abrirmos juntos, mais uma vez, a tampa da minha, da sua, da nossa doce e brasílica vitrola do Habib. E ó, fique esperto.